Hoje, tem o investigativo Roberto Cabine. Qual foi a cena mais chocante que você viu? Você é bonitinho, pelado, meu camarada. Tem criatividade com esta galera. Depois da tempestade, vem. Adri. Prepare-se para a animação. Alguma vez você conheceu alguma mulher que te fez vontade de ser sorteio, Nova Língua? Foi aqui a minha mulher. A traça é nossa, hoje, 11 da noite, no SBT. Hoje, tem o investigativo Roberto Cabine. Qual foi a cena mais chocante que você viu? Você é bonitinho, pelado, meu camarada. A traça é nossa, hoje, 11 da noite, no SBT.